E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, eu fiz um vídeo pra trás aí, falando de uma bicicleta até R$ 1.500,00 uma bicicleta, o que que compensa pra quem quer começar a rodar uma bicicleta até R$ 1.500,00? Tem várias opiniões, enfim, aquela foi a minha opinião e eu continuo nessa opinião. Muita gente falou, Herbert, mas essa sua bicicleta você gastou demais pra deixar ela assim, pra deixar esse valor, nunca se encontra uma bicicleta até R$ 1.500,00 nessa configuração. Mesmo sendo R$ 1.26,00. Enfim pessoal, surgiu uma bicicleta aqui na loja que a gente pegou na negociação e só pra deixar claro pra vocês, pra mostrar pra vocês como não é difícil encontrar uma bicicleta nessas configurações. Roda a vinheta! Então pessoal, essa é a bicicleta que surgiu aqui na loja, né? Ela é uma ProShock Venta, é uma bicicleta aro 26, como eu já disse pra vocês no vídeo. Se vocês não assistiram o vídeo que eu falo sobre bicicletas até R$ 1.500,00, dá uma assistida lá pra você entender melhor do que eu tô falando. Então assim, o pessoal veio me falar, Herbert, mas é difícil, não se encontra bicicleta na configuração da sua por esse valor. Enfim, a minha ainda é freio V-brake pessoal, essa daqui já é a disco. Essa bike, ela vem com, ela tá montada com a suspensão First, a AR, uma RST muito top. Rodas Everest XC da Vezan, então uma roda rolamentada, muito show de bola. Essa bike pessoal, freios Shimano SLX hidráulico, versão mais antiga, mas é um SLX hidráulico. Grupo tá montada com SRAM, passadores X5, câmbio dianteiro X7, pé de vela Truvative, câmbio traseiro SRAM X9. Como eu falei, rodas Everest XC, quadro ProShock Venta. Enfim pessoal, essa bicicleta, ela retrata bem o que eu quis dizer. Porque uma bike dessa, se você for comprar uma bicicleta nesse patamar, no aro 29, você não investe... Ah, detalhezinho aqui, esqueci. Pedal Shimano Clip de um lado, do outro lado normal, né? Então enfim, vamos continuar lá. Uma bicicleta desse patamar, no aro 29, você não compra por menos de... Vamos jogar baixo, R$4.500. Suspensão a ar, grupo SRAM, apesar desse ser um SRAM antigo, 27 marchas, né? Mas você não compra por menos de R$4.500. Já numa aro 26, como essa daqui, por exemplo, é outro caso. Ou seja, pra quem vai investir R$1.500, numa aro 29, 21 marcha, essa bike, pessoal, a gente pegou ela por R$1.800. Então assim, é uma bicicleta com custo-benefício muito melhor do que se você compra uma 29 com 21, com suspensão de mola, de um lado só, com freio mecânico dos mais simples, Shimano... Ah, é Shimano! O mais básico, o turning... Enfim, o que que acontece? Eu, pessoalmente, pra mim, rodar, eu prefiro uma bicicleta assim. Ela tem uma rodagem muito melhor. Até teve um cliente na loja hoje, falando sobre bicicletas 29 de entrada, eu coloquei essa bike pra ele rodar e coloquei a 29 mais simples pra ele rodar. Ele falou, cara, por mais que o mercado tá falando em 29, a 29 ser a onda do momento, essa bike é muito mais leve do que aquela 29 de R$1.000 que você colocou pra mim rodar. É muito... Eu compraria essa bike, né? Então, enfim, eu coloquei esse cliente pra rodar, isso foi a opinião dele. A mesma opinião é minha. Se você já rodou com uma bike desse patamar, você sabe o que que eu tô falando. Então, assim, Herbert, eu não concordo com a sua opinião. Beleza, cada um tem a sua opinião. Porém, eu acho, assim, bem interessante essa relação. Então, pega uma bicicleta boa 26, uma bike boa, boa mesmo, e pega aqui, no caso dessa, R$1.800, e pega uma 29 de R$1.800 e coloca as duas, uma do lado da outra, anda na 26 e anda na 29. Claro, a 29 você vai ter um quadro que você, mais pra frente, consegue fazer upgrades na bicicleta. Porém, até onde compensa investir nesses upgrades? Ou, o que que é melhor? Investir no upgrade ou depois trocar de bike? Enfim, essa é a minha opinião, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. deixe aí nos comentários a sua opinião. Como eu disse, cada um tem a sua opinião, e a opinião de todo mundo é importante. Enfim, deixe aí. Eu vou dar uma lida, vou responder o que eu achar legal. Enfim, valeu por assistir o nosso canal. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like. Enfim, falou, pessoal. Valeu!